E aí, rapaziada que assiste o Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje mais um vídeo pra vocês aqui no canal. É pequenininho, mas merece o unboxing. Splendor Duel, o jogo pra duas pessoas, né, baseado no Splendor, e que várias pessoas falaram muito bem deles. A gente fez o unboxing, os componentes estão caprichadíssimos, tem as fichinhas igual o Splendor maior, um insertzinho todo bonitinho, bacanudo, confere aí que tá bem bacana. Mas antes disso eu quero te falar o seguinte, nós temos um plano de apoio no PicPay, onde você pode fortalecer a criação de conteúdo do Aftermath com apenas R$10,00 por mês. E tá participando de sorteios mensais aqui no canal, de cupom de desconto dos nossos patrocinadores, de Bolsa da Turmes, de um monte de coisa bacana. Então vai lá no PicPay, procura por Aftermath IBGE e fortalece a gente. Quero lembrar também que tá rolando o Natal Solidário do Aftermath. Na descrição do vídeo tem um link pra você poder doar. Nós vamos doar pro Lar Maria de Lourdes aqui no Rio de Janeiro, que é um lar que cuida de crianças com necessidades especiais. Então a gente vai pegar uma grana, vai transferir pra eles, pra ajudar essa criançada a ter um Natal melhor. E eu quero agradecer também nossos patrocinadores regulares, a Tavula Games, uma loja online irada, onde você vai lá, escolhe o seu jogo, compra com tranquilidade. A Márcia vai embrulhar com todo o carinho do mundo, despachar pra todo o Brasil. A Turnos, que agora tem três modelos de bolsa, sendo que uma dessas bolsas eu sorteio todo mês, pra quem é apoiador do canal. Você vai poder carregar a sua coleção com tranquilidade e segurança pra qualquer lugar. E a Gorilla 3D, essa loja que tá sempre na vanguarda, procurando componentes irados pra imprimir, deixar o seu jogo bonitão, bacanudo, em cima da mesa. E agora, com adesivos, pra você colocar nos nipples e ficar mais lindo ainda, ficar bonitão. Na descrição do vídeo tem um link pra todos eles. Vai lá dar moral pra quem dá moral pro canal. Se você é novo por aqui, já assistiu, ele vai no canal daquele Jornal da Confiança, compartilha pra ajudar na divulgação. Beijão, forte abraço e até mais. Então, ó, vamos começar os unboxings de a noite. Pra começar, Splendor Duel. A ficha. Designer Mark André e Bruno Catala. Bruno Catala, geral, já conhece o Mark André. Ele é responsável pelo Splendor Mável, pela nova versão do Splendor, de tudo do Splendor, né? Ele fez o Barony. O Barony. A gente precisa conversar sobre o Barony, né? O Barony é um jogo que a Conclave lançou no Brasil. Um jogo de controle de área. Só que ele tem um sério problema. Sem a expansão. Vocês sabem que eu não sou desse tipo de, tipo assim, ah, tem que ter expansão pra ser bom, tem isso aí. Mas ele tem um erro muito grave. As pessoas podem ficar presas num canto de um mapa e não conseguem fazer mais nada. A expansão, ela tem um poderzinho do... Sabe aquele poderzinho do Pac-Man? Que você sai por um lado do tabuleiro e entra pelo outro. Faz isso e deixa o jogo muito maneiro. Só que o Barony, que é o Barony Sorcery. Só que o Barony não vingou no Brasil, infelizmente. Mas é um jogo que eu gosto bastante. Mas vamos lá. Vamos continuar. O jogo é de 30 minutos. É um jogo pra dois jogadores, né? É a versão duel do grande Splendor. Aquele jogo que merece todo o seu respeito. Agora eu tenho um problema seríssimo aqui, ó. Que quebrou, maluco. Porra. Quebrou minha paradinha aqui da gilete, cara. Isso aqui me acompanha desde a escola técnica, cara. Desde a escola técnica? Desde a escola técnica. Isso aqui me acompanha, bro. Eu ainda tenho uma porrada aqui de refilço aqui. Aí caiu no chão. Quebrou aqui o plásticozinho. Mas eu acho que eu consigo com essa lixa de ferro aqui. Eu consigo abrir com a cia. Vamos lá. Vamos abrir aqui. Splendor Duel. A caixinha. Não é uma caixinha do padrão que vocês estão acostumados dos outros duos. Que é o Seven Wonders e o Caverninha. Eles são mais quadrados. Essa caixa aqui é mais retangular. Beleza? Aqui na parte de trás. Não temos aplicação de verniz na caixa. Mas a caixa tem aquela texturazinha gostosinha. Sabe qual é? Aquela texturazinha que tu passa a unha. Ele faz um reco, um reco. Então. Textura de parabéns. A textura está de parabéns. Olha aí, Marquinhos. Vamos juntos, meu cupad. Bora ajudar. Caraca, bora ajudar. Fortaleceu com R$100 aí. No Natal Solidário do Afternet. Se você estiver vendo pelo YouTube, está na descrição do vídeo o link para você poder doar para o Natal Solidário. Beleza? Vamos lá. Vamos abrir a caixa. A caixa, mesmo pequenininha, de qualidade. Dá para o Catala e o Mark e o André autografarem aqui atrás, aqui dentro da caixa, de boaça. Abriu a caixa? Deu de cara com isso. Já veio o manualzinho daqui. A berola. Tem essas ilustrações aqui que eu achei bem maneiras. Sacou? Achei bem legal. Pá, Splendor do Will. Tirou. Manualzinho honesto. 11 paginazinhas. Aí fala aqui, ó. Quem é o Mark e o André? Quem é o Bruno Catala? Explica aqui, bonitinho, o que se faz. Depois disso vem o insert, que foi muito bem falado o insert dele, né? Ele vem com o insert com o tabuleiro bem bonitinho, insert funcional, com o dedinho lateral aqui, ó. Aí você tirou, vem o tabuleirozinho pequenininho dele pra tu fazer a festa. Cara, que paradinha gostosa, ó. Tabuleiro pequeno, cara. Tabuleiro pequenininho. Zero estresse. Cabe em qualquer mesa. Tirou o tabuleiro. Vira isso aqui. Muito bom, hein? Muito bom. Que maneiro, broia. Que insert bacana. Tem essas peças de pergaminho aqui que eu não sei pra que o que significa. O que significa? Mas elas ficam aqui no cantinho do insert. Tranquilinho. Pô, vou pedir pro Márcio pintar, mano. Esses pergaminhos aqui vão ficar da hora, né? Que peça é esta? Uma peça de vitória. Ganhei isso aqui. Acabamento grossinho, de qualidade, ó. De qualidade. Puta, que maria. Temos um saquijo. Para colocar adentro as fichas. E agora, Malu? Isso no esplendor básico me quebra. Me domina. Me fascina. Me faz delirar. E aqui, ó. Vem duas patacas de fichinha. Vem esse insertzinho aqui dentro. Que é só pra segurar as fichas. No primeiro momento. Depois isso aqui vai vazar. Vai entrar as fichas já com o saco dentro. Vamos abrir essas fichinhas aqui? Pô, essas fichinhas me quebram, Brânia. Eu não sei se eu já contei pra vocês, né? Mas um amigo meu conversou com o pessoal da produção do esplendor. E disse que o esplendor era um jogo muito ok. Que as pessoas estavam naquela de tipo assim, porra. Vamos fazer o esplendor. Porque ele é do Catala. Maluco foda. Caralho. Pra dar moral pro cara que era o cara que fazia, né? Quando botaram as fichinhas de pôquer. O jogo ganhou uma outra pegada. E aí não precisou nem ser de grande renome não. Eita, só toma cuidado aqui. Que por elas serem menores, elas... Olha lá. As fichinhas. Porra, as fichinhas de qualidade, ó. Não sei se é esse de pôquer, porque ela é menor, né? Mas ela é bem maneira de plástico. Aqui as verdes. Aqui as azuis, ó. As ouro. E duas rosas. Que são as que menos tem, né? Aqui parece que é a pérola. Parece que é a pérola. Pérola. Esse eu tenho curiosidade. Mas não fiquei empolgado pra comprar. Porque, sei lá. Já acho o esplendor normal tão legal pra dois. Que não entendi. Porque fazeram um jogo exclusivo pra dois. Mas eu... Cara, eu não acho o esplendor normal. Normal pra dois. Bom. Eu jogando em dois bons não, cara. Porque o esplendor... Com dois... Você consegue programar mais as suas jogadas. Ficar mais ligado no que vai acontecer. Porque como só tem uma pessoa pra comprar. Você fica mais fácil de você poder entender. Na verdade, esplendor bom é completo. Com quatro cabeças. Porque com três você consegue marcar também. Mas enfim. Ó, JP Lisão. Vinte e quatro meses. Fortalecendo a Afternet. Muito obrigado. Ó, a fichinha branca. Fichinha branca. Fichinha preta. Muito bacana. Muito bacana essas fichinhas, cara. Essas fichinhas me quebram absurdamente. E a fichinha vermelha. Ó, tá tudo de plásticozinho, ó. Agora vão todos aqui pra dentro do saco. Espero. Fechamos o saco. Damos um nó. Enrola e bota aqui embaixo. Ela entra aqui agora. Onde essa caixinha vaza. E entra ali. Que vai entrar o marcador de vitória aqui em cima. Vai ficar aqui assim, ó. Agora, vamos abrir as cartas. Que eu... Pelo que eu vi aqui, as cartas tem quase a mesma pegada que o jogo básico, né. Pra vocês conseguirem pegar as paradas. Acho que o que muda aqui é a seleção das peças, né. A forma como você seleciona as peças. Mas, enfim. Vem o maço de cartas aqui, ó. Fechado. Esplendor Duo. A frantizinha dele. Tá? Vamos abrir aqui, ó. Aquele barulhinho. De abrir a cartinha. É que não tá no estéreo. Se tivesse no estéreo, vocês vão ficar mal, tá? Balança a cartinha. Como é que a gente faz? Sommelier de carta, né. A gente, ó. Faz um nó aqui assim, ó. Boa noite, Fábio. Qualidade grande. Pra deixar o ar entrar e dar aquela fungada nas cartas. Ó. Ficou paga, hein. Aquele cheiro de carvalho. Notas pouco... Quase não tem notas cítricas. Mas tem aquele tom amadeirado de qualidade. Tom amadeirado de qualidade. Galápagos. Tradução. Ivan Júnior e Luciana Boldrini. Diagramação. BR. Robson. E Tati Uba. Cheirar a carta boa é muito bom. Cheirar a carta boa é muito bom. Que cheiro bom, né. Que cheiro bom. Mas, enfim. A arte das cartas, né. Tem uma pegada diferente, ó. Tem uns rostos aqui, né. Coroa. Não tem aquela... Não tem aquela pegada que tinha no outro. Que era tipo os meios de produção das pedras, né. Eu acho que eu tenho os livros desse tamanho aqui. Eu recebi uma caixa de livros da Galápagos aqui. Que eu tenho que fazer a trance pra ver qual era. Mas, enfim. Tem N cartas aqui. O tamanho das cartas. É aquele... Se eu não me engano, mini euro, né. Que é pequenininha. A gramatura delas eu achei bem ok. Porque elas vão ser... Não tem textura nela, tá. Ela é lisa direto. A impressão não é fosca. É uma impressão normal. Enfim. Tá bacana, tá. Não tá ruim, não. Tá bem legal. Aqui atrás... Pra ajudar no chamate gelado. Opa, meu brother Edson. Agora... Hoje tá friozinho no Rio de Janeiro. Mas, ontem... Na praia... Um chazinho gelado. Com limãozinho. Ó. Essas cartas aqui tem o fundo roxo. Sacou? Eu não sei qual... Ah, tá. Deve ser os caras. Que você contrata. Contrata não. Que você... Pega pra você, ó. Aí depois tem, ó. Fundo azul. Fundo amarelo. Que é a geração 2. Geração 3. E fundo verde. Que é a geração 1. Igual é no outro lá. Beleza? As cartas... Tem um encaixe aqui pra colocá-las, ó. Só que eu acho que não. Entram todas. E não sei como elas se comportam. Com relação ao sleeve, cara. Eu acho que não vai rolar, não. Eu acho que não rola, não. Porque aqui entra o... O tabulezinho, né. Ó. Tem até que dividir mais em mais cartas. Tem que dividir até em mais cartas. Pra poder ficar inclinadinho. E caber. É isso, Fabrício? É isso. Ó. Pra quem perguntou com relação ao sleeve. Ela fica na beirola ali, ó. Se botar o sleeve, o tabuleiro em cima vai sambar. E se botar deitado, Fabrício? Na verdade, pode pôr assim também, ó. Só que deitado vai sambar também, ó. Deitado vai sambar, ó. Tá vendo? Deitado vai sambar aqui a carta. De repente, com o sleeve, tu bota deitado. E sem sleeve, tu bota em pé. Pode ser uma mesmo. Agora, eu também não sei. Eu não vou criticar quem usa o sleeve. Cada um bota o sleeve, ele que quiser. Mas eu não sei o quanto essa carta vai ficar na mão das pessoas pra justificar ter sleeve, tá. As mecânicas tem deck build? Não tem deck build, né. É só set collection. Então a carta não ficará na sua mão toda hora. Não é algo assim que possa prejudicar. Mas o normal é ficar aqui, ó. Galera, patrocinador aí no chat, respeita aí. Chegou na hora boa na noite? Chegou mesmo. Sempre chegar na boa, querido. Ó. O sleeve não vai ficar na moral. Se meter sleeve aqui, porque o tabuleiro tem que fazer essa parada aqui, ó. O tabuleiro tem que fazer isso aqui. Quando o tabuleiro fecha aqui, com o sleeve, meu irmão. Babou. O sleeve babou. É, essa é a pegada ali, né. Eu só coloco o sleeve quando embaralha muito e fica na mão. É, tem na galera que todo jogo de carta mete o sleeve. Eu não vou julgar. Eu não coloco. Eu não coloco. Eu falo isso, eu não coloco. Eu só coloco o sleeve se é deck build, tem que embaralhar toda hora, fica com a mão na carta, tal, não sei o que. Tirando isso, eu não coloco. Mas, já adianta aí pra galera do sleeve. Se colocar sleeve, não vai ficar fit. Não vai ficar ali bonitinho. Beleza? Então, ó. Esplendor Duel com uma cara muito boa. Todos meus amigos que jogaram o Esplendor Duel, falaram muito bem dele. Falaram pouco bem, não. Falaram muito bem dele. Se amarraram no Esplendor. Tranquilo? Já tá aí. Qual é a previsão de preço dele? Já tem R$ 170 e pouco, né? R$ 179. Vai dentro do escudo, né? R$ 179. Tá aí, ó. Fechou a caixinha bonitinha. É assim que fica o Esplendor Duel. É assim que você vai ver nas lojas ou pode ver assim também. Tá? E mais uma vez, muita gente falando bem dele. Quero ver se eu jogo aí antes do final do ano. Pra já falar dele esse ano. Que isso passou. Review dele esse ano. Beleza? Esplendor Duel!